Música Olá, bom dia no ar, mais uma edição do Clic Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro. Dia de sol em primavera do leste, a temperatura deve oscilar entre os 20 e 32 graus. Deve chover à tarde e à noite. Vamos começar a edição falando do Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Ontem, em vários pontos da cidade, foi comemorada a data, com palestras orientativas, com demonstrações e informações, tanto em escolas quanto nas ruas da cidade. Ontem teve a terceira mostra de saúde em primavera do leste, que reuniu mais de 400 alunos, que viram palestras sobre vários temas ligados à saúde, principalmente em relação à AIDS. Teve também uma blitz orientativa em frente ao salão paroquial e também um estande na Rota Cidadão, promovida pela PRF, na BR-070, no posto Alvorada. O Rota Cidadão é um projeto desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, desde 2008, em parceria com vários órgãos do Estado, do município e até órgãos federais, que visam a saúde do caminhoneiro. É uma série de exames e questionários que são feitos. Nós fazemos aqui um check-up em cada caminhoneiro e também várias dicas de segurança no trânsito, dicas de saúde e avaliações. Vamos agora falar de política. Viu seu Marquete, que já foi prefeito em primavera do leste, também já foi vereador, sendo presidente da Câmara Municipal, foi impedido por cinco anos de exercer função ou ocupar cargo público. Amanhã, às sete horas da manhã, na pista de caminhada, acontece a largada da expedição dos Leões. O motoclube Leões do Brejo vai realizar essa segunda expedição de motocross. Você está convidado para assistir a largada. onde quem não tem experiência vai ser o piloto principal e o experiente vai ser o apoio desse piloto. Um dos objetivos desse evento seria aumentar, dar mais experiência para os pilotos que já compõem o grupo de vocês, o motoclube. E tem mais vaga, quem quiser participar, como que faz? Esse evento vai ser só para o pessoal do motoclube mesmo. O motoclube Leões do Brejo Treino Clube, que é aqui de primavera, até ele é em comemoração também há dez anos de fundação desse motoclube. A gente também participa já esses dez anos no motoclube, fica até bem agradecido porque ele está servindo de inspiração para outras cidades, cidades vizinhas, estão se inspirando nesse motoclube para criar um semelhante ou parecido, estão copiando as ideias daqui para levar para a cidade deles. E amanhã à noite a paróquia São Cristóvão vai realizar a cerata italiana, que faz parte da festa da Imaculada Conceição. Você está convidado, são 15 reais o ingresso com direito a vários tipos de comida italiana. Serão vários pratos diferentes para você experimentar e colaborar. Todo o lucro será revertido para o Centro de Combate ao Câncer, que está sendo montado e vai ser inaugurado no próximo dia 8, aqui em Primavera do Leste. É preciso levar talheres e pratos para participar do jantar. Agora vamos falar de solidariedade. Uma criança de apenas 4 meses precisa de leite não. Se você puder doar, na nossa versão impressa de hoje, na parte da 4, você encontra todos os detalhes, o endereço, todos os contatos da mãe da criança que precisa desse leite. Então, como todos nós sabemos, custa muito caro. E essa mãe está precisando porque ela está criando o filho sozinha. Aquele menino que a gente já havia falado dele, de apenas 11 anos, precisa também do hormônio do crescimento. Ele precisa de ajuda. E a família dele também precisa de roupa, alimentação. Você também pode colaborar. É só olhar os contatos também na nossa página 4, na versão impressa de hoje, do Jornal do Diário. Mas a nossa página não apenas pede, ela também informa sobre aqueles que ajudam. O Rotary Club de Primavera do Leste doou 4 cadeiras de rodas e um colchão d'água. Então, a solidariedade aqui vai e volta. A gente mostra os dois lados. A edição de hoje fica por aqui. E não se esqueça de conferir todas as matérias e outras também, na nossa versão impressa de hoje, que já está circulando na cidade, e aqui também no Clique F5. Um bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri